Mas já? Você mal pisou em Buenos Aires e já tá com saudade, é isso? Não fica se sentindo todo importante, não. Você sabe que eu vivo pela fofoca. Que história é essa que você vai se mudar de Avelândia? Eu tive que saber do babado pelo meu pai. Meu Deus, mesmo de longe você não cansa de vijar minha vida. Garoto, me respeita, sou sua tia. E uma baita de uma encherida, isso sim. Olha só, você trate de me ligar e contar tudo o que tá acontecendo. Eu quero saber de tudo. Pra variar. Aproveita e fala pra prima Vicky que ela também tá me devendo a filmagem do último campeonato dela. Só acho que a Clarice te acostumou muito mal com todas aquelas porcariadas de vlogs. Eu não vou ficar me filmando pra te mandar não, hein? Betinho, se eu tiver que aparecer no rancho pra te dar uma surra, eu vou. Não duvide da minha capacidade. Tá, tá bom. Eu vou te dar notícias, satisfeita. E quando você vai? Na verdade, eu tô terminando as malas agora. Vou pegar um voo ainda hoje. Hum, já sabe o que fazer quando chegar lá, né? Você tá esperando que eu diga que eu vou ligar pra você? Tá muito enganada. Garoto, eu vou fazer da sua vida um inferno. Tô pagando pra ver. Não ouça e desligar na minha ca... Betinho, pera. Viu, tia linda? Beijo, fui. Betinho, se você desligar... Betinho. Betinho! Tchau, tia linda. Tchau, tia linda. Tchau, tia linda. Se inscreva no canal O que é os seus maiores amigos? Ainda estão pela cidade? Ah sim, a Joy deve chegar daqui a pouco Ué, ela não tinha um irmão gêmeo? Eu lembro que vocês três eram inseparáveis É, pois é, mas não é mais o caso O tempo passa, Betinho, e as coisas mudam Ah, pronto, chegou o pavão pra fazer show Peraí, aquela é a Joy? A própria É, as coisas mudam mesmo, ela tá irreconhecível Segura o queixo, cowboy Bem que me disseram que tinha gente nova chegando na cidade hoje Fala, Jax, quanto tempo, cara Seja bem-vindo, espero que a Vicky aqui não tenha falado muito mal de mim, como de costume, né? Eu não vivo a minha vida na sua órbita, Jackson, apesar de você amar que todo mundo fale de você o tempo inteiro Sempre um prazer ver você, Vicky Não repara, Beto, eles são assim mesmo Você perdeu muita coisa nos anos que não apareceu por aqui É, tô percebendo Bom te ver, Joy Você tá muito diferente Ah, você achou? Chega aí, Beto Vamos te pagar a cerveja Cuidado pra não se deixar levar pelo lado negro da força, primo Esse aí perdeu o rumo já tem tempo Uma pena que você não quis perder comigo, né, Vicky? Cala essa boca e sai de perto de mim Tô te esperando no bar, hein, Beto? Acho que a Mariana vai ficar mais interessada em saber dessas faíscas aqui do que da minha vida, manota Não tem nada pra contar E fica quieto você também Tá, tá bom Não tá mais aqui quem falou Agora licença que prometeu É uma cerveja pra mim aqui Te vejo depois Tchau Joy, oi, ei, tudo bem? Bom dia, novato Chegou cedo, hein? É, eu vim arrumar as coisas da Serafina antes do treino de hoje Hum E você já deu um nome pro seu novo cavalo? Ah, já O nome dele é Ringo Em homenagem, você sabe Beatles e tal Eu sei quem são os Beatles, Beto Claro Não, não quis Eu sei que você sabe Você não tinha que arrumar as coisas da Serafina? Ela não vai se escovar sozinha, sabe? O que você vai fazer mais tarde? Depende Pra que você quer saber? Porque eu queria chamar você pra sair, sei lá, dar uma cavalgada por aí juntos Desculpa Tô ocupada Nossa, tá, ok Se não quer, é só dizer que não quer Ah, eu tava tentando ser educada Mas isso facilita as coisas Então, desculpa, não tô afim Uau Você realmente não é mais aquela garota que eu conheci Segura essa rédea, cowboy Você acabou de chegar Tem que aprender a tomar coice primeiro Ô Vix, sua avó tá te chamando na recepção Acho que ela quer que você dê entrada nos novos ótimos no computador Ah, pra variar, né? Vou ter que chamar a Joy pra dar um curso de computação pra voada Só tento não ser muito desagradável, ok? Que isso, Beto? Desde quando eu sou desagradável? Calma, nervosinha Eu só queria te preparar pro que você vai encontrar lá Ah, pronto Vai falar ou não vai? Não quer saber? Vou deixar você descobrir Anda, vai logo Eu cuido aqui da Serafina Hum, você deve ser a Vicky Eu mesma Dona Ada disse pra me colocar na cabana 2 É, eu sei quais são as cabanas vagas do meu rancho Esse é jeito de falar com seus hóspedes E o que é que você tá fazendo aqui? Nada que seja da sua conta, né? Você tem uma casa que não é longe daqui Se você quer ficar se agarrando com as suas presas a noite inteira Que faça no seu próprio quarto, Jackson Você vai ou não vai me registrar, garota? Cala a boca que o assunto não chegou em você O que é que tá pegando, Vicky? Você tá mais insuportável que o normal Tá de TPM, é? Isso que é até dedo podre É com isso mesmo que você quer passar a noite? Isso aqui não é motel, sabe? Eu só quero as chaves no meu chalé Por favor, querida Eu já te registrei A chave fica na porta Pode ir se quiser E você, vai deixar sua peguete esperando? Bem a sua cara mesmo Se querer fazer de charmoso Eu não sei o que você pensa de mim, Vicky Mas eu não sou essa pessoa Boa noite pra você Pera aí, você tá indo embora? Eu só vim aqui pra dar uma carona pra Dakota Agora sim Eu vou pra minha casa Que não é muito longe daqui Pra fazer o que eu quiser No meu quarto A não ser que você queira me acompanhar Ha! Vai sonhando Fica tranquilo Eu sei ser paciente, tá? Mari, oi! Ué, liguei errado? Não, eu tava passando pelo quarto do Betinho E eu vi você ligando E aí? Ah, eu vou bater naquele garoto Mari, o homem não sabe contar fofoca Se você quiser saber de qualquer coisa Sobre o seu primo por aqui Você sabe que você vai ter que perguntar pra mim, né? Ah, até que enfim uma aliada E aí? Como é que tá a adaptação do jovem mancebo? Ah, eu acho que ele tá gostando Fomos ao saloon pra comemorar Ele ficou de olho cheio pra cima da Joy Mas já até levou um coice E não foi do cavalo, viu? Hum, desenvolvimentos amorosos Eu adoro Ele já até perguntou pra mim Se ela tá de namorado Mas eu não sei muito mais que isso Vou tentar tirar mais informações dele E te passo assim que eu souber mais Essa é a minha garota Eu esperava ver vocês aqui fora hoje Voltou pra categoria iniciante, Vic? Ah, engraçadinho Só tô aqui pra apoiar a Joy Ora, ora, o que temos aqui? Olha só, até que você cresceu um pouco, né Jackson? Deixou de ser aquele palito Que nem sabia subir num cavalo Quer dizer, se é que você realmente aprendeu a montar Talvez meus vários troféus possam responder a sua provocação, Dylan Até porque pra competir a estrutura não interessa O que importa é a habilidade É... Acho que vamos ver quem tem mais habilidade na competição de amanhã, não é? Ué, não precisamos esperar, não Se tiver com pressa pra saber Vá lá e pergunta pra sua mãe se eu monto bem ou não Ô, seu babaca Você vai comer minha poeira amanhã Dylan, vai bater seus cascos longe daqui, por favor? Olha aí, o bico da Tucano tá afiado, né? Mas acho que vou ter que te chamar de beija-flor agora que você ficou bonita Já você continua sendo o mesmo asno de sempre Aliás, eu fiquei sabendo que você foi promovido a touro Como anda a sua noiva? Sabe aquela que fugiu com seu empresário? Sua atrevida de merda Ei, Jax, calma Segura aí, cara Não vai brigar no meio de evento, né? Esse becinho não vale a pena Confira em mim, ok? Cara, na moral, vai embora daqui A não ser que você queira subir no seu cavalo amanhã de olho roxo Antes que você me chame de mal-educada Vou te agradecer por tentar me defender Mas saiba que eu sei muito bem fazer isso sozinha Ah, esse cara me tirou do sério, mano E ainda me fez perder a apresentação da Joy Quem é esse cara, velho? Ah, é um imbecil que é uma pedra no nosso sapato desde criança Olha, eu não acredito que eu vou falar isso Mas eu até considero uma trégua com você Só pra gente dar uma lição nesse idiota Eu que não acredito no que eu tô ouvindo Mas eu aceito Acho que tá na hora desse cara cair do cavalo de vez Oi, Mari? Peraí, peraí, peraí Eu vou ter que ir no banheiro aqui pra conseguir te ouvir Nossa, que barulhada é essa? Tô aqui na casa do Jackson Tá tendo uma festa por causa do campeonato E quando que você pretendia me atualizar dos babados que tão rolando por aí? Eu já tô sabendo que você tá caído pela Joy Aff, eu vi que é muito fofoqueira Olha só, não vou ficar contando nada pra você agora no meio de uma festa, né? O problema é que você não conta nada em hora nenhuma, Betinho Você abre esse bico ou eu vou ter que ir aí e mexer meus pauzinhos na sua vida Ah, por que você não vai ficar enchendo o saco da Vicky? Tá sabendo que ela tem uma birra com o Jackson por motivos inexplicáveis? Os dois se bicam o tempo todo e dá pra cortar a atenção no ar com uma faca Isso ela não te conta, né? Olha só quem é o fofoqueiro agora Se for pra tirar você do meu pé, acho válido A Vicky que me aguarde Ela vai ter que me contar esse bafão tintim por tintim É, ótimo, faz isso, faz isso Agora eu vou lá, não quero perder a festa, beijo Ah, uma trégua bem sucedida Ah, eu senti falta disso, a trupe junta de novo Vocês dois deviam fazer isso mais vezes, sabe? Não crie expectativas, amiga A trégua tá se estendendo apenas por mais essa noite Só pra comemorar que o idiota do Dylan se deu mal, finalmente Ah, então ainda tenho uma noite de folga dessas suas desfeitas Acho que eu preciso aproveitar, então O que você tá fazendo? Te levando pra pista Ainda tá comigo, vem Por que eu tenho a impressão que você é o que mais tá com vantagem nessa trégua? Vê se não se acostuma, hein, cowboy? Eu quero ouvir você dizer I wanna love you like I do on my own Yeah, this is what it's about when it's just you and I In the stars in the sky, in the heart of the motor There's so much better if we're wrong If I could live all my life tonight When I've been on the road I wouldn't die, if there's nothing I want to know I wanna stay by your side I'm never gonna let you go Tell me I'm the one you're thinking of I wanna hear you say That you only want me That you only want me Don't need to tell you, you see it in my eyes I wanna travel, let's drive into the sunrise Where your heart is, is where I wanna lie Just wanna love you like I do on my own Yeah, this is what it's about when it's just you and I In the stars in the sky, in the heart of the motor There's so much better if we're wrong If I could live all my life tonight When I've been on the road I wouldn't die, if there's nothing I want more I wanna stay by your side I think it's time to take you home What? To home what? The night is a child Dança, desde quando você ficou tão careto? Vic, desce daí Me erra, Jackson, eu quero dançar Você vai cair daí, desce logo A gente ainda tá de trégua, né? Sim, por quê? Só pra eu ter certeza e aproveitar o máximo que eu puder A gente ainda tá de trégua I remember how it meant Didn't need a second guess It's funny how life can get It takes a smile right off your face Cause the times can get tough It feels like it's pulling you under And I can see that you struggle Just turn on the radio I will be there in stereo Honey, play it and play it on I can be the sad song I can be the sad song When everything is going wrong Even if it's just for the night Or I can be the fast forward Happily ever after Cause you know that I will be by your side If you need some time We'll take it so slow, baby You can ease your mind Play it on and off Cause I will be the sad song When everything is going wrong We can do whatever you like I will be the sad song Even on your darkest days Even at those lonely nights Even from a hundred miles away I can be the sad song Even if it's just for the night Or I can be the fast forward Happily ever after I can do whatever you like My god I can do whatever you like Oh Whatever you like We can do whatever Whatever Cause I can be the sad song When everything is going Even if it's just for the night Or I can be the fast forward Happily ever after Cause you know that I will be by your side If you need some time We'll take it so slow, baby You can ease your mind And play it on and off Cause I will be the sad song When everything is going wrong When everything is going wrong From what you looking do whatever you like Or we can do whatever you like If you are wondering what you like Nossa, mas essa garota dá em cima de todo mundo, hein? Na verdade, ela é bem legal. Acho que é só o jeito dela de Femme Fatale que dá essa impressão. Tá com ciúme, Joy? O que foi que aconteceu pra você ser tão desagradável com o Betinho, hein? Logo você, a rainha da educação. E aí Amém. Quando você foi gorda a sua vida inteira e de repente aparece magra e bonita, as pessoas começam a olhar pra você diferente. Te tratam com mais respeito, com mais sensibilidade, como se ser gorda fosse algo tóxico ou menos digno de respeito. Foi isso que aconteceu. E se ele não me respeitou quando eu era gorda, não quero as cantadas dele agora. E com o Weston é diferente? Ele chegou na cidade depois que você já tava magra. Como que você pode saber como que ele te trataria se soubesse como você era? Você precisa se libertar desse rancor, hein? Eu vou parar de me importar com isso quando você parar de tomar as dores do seu pai como se fossem suas. Esse trauma dele não é seu. Ah, mas é meu sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Você não lembra que na mesma noite que eu tive meu primeiro beijo da vida inteira, foi justo com o Jackson e o seu irmão fez o favor de ficar com outra garota na mesma noite? Na minha frente? Sério que é por isso que você afastou o Jackson? Era uma brincadeira de criança, Vicky, não é como se ele tivesse comprometido com você depois de um beijo numa brincadeira de verdade e consequência de gira-garrafa. Bom, quem é você pra falar? Já que você sabe como é guardar rancor desde criança, né? Música 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 Ah lá, lá vem eles. Ah lá, lá vem eles. Ah, você sabe que eles vão ficar nem um pouco satisfeitos com esse seu plano, né? E eu lá tô ligando pra isso? Eu só quero que esses dois lavem essa roupa suja que já tá na hora. Ah, Vicky vai se recusar a fazer isso. Vai nada, tô pagando. Bora, Betinho, vamos jantar. Não, não. Não é com Betinho que você vai jantar. Como assim? Ele deu o maior lance na minha apresentação. É, eu sei. 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 Ele comprou a sua performance a pedido meu, gata. E eu comprei a do Jackson, que aliás me custou caro, diga-se de passagem. Só que eu e o Betinho aqui temos um combinado. E nem eu, nem ele vamos jantar com vocês. Vocês dois vão jantar juntos. Ah, o, é o, é o quê? Não, não. É, quem paga das cartas, né? Vicky, espera. Ei, ei, ei. Peraí, Vicky. Uma esquentadinha, peraí. Eu não gosto desse apelido, Jackson. Para de me chamar disso e me deixa embora. Ué, você me chama de pavão o tempo todo e eu nunca reclamei. Porque você é um pavão. Só tô falando a verdade. O que foi que eu fiz pra você mediar tanto assim? Se você não sabe, eu é que não vou te dizer. Eu não tenho dons adiviatórios, sabe? Isso é muito injusto, você não acha? Você não me dá nem a chance de me retratar com você. Por que é que você tinha que me beijar naquele dia no salão? Ué, eu achei que você também quisesse. Você tava flertando comigo. Eu? Eu tava flertando. Nem começa, não tenta negar. Você tava assim. Aquela dança não é dança de amigo, Vicky. Você se aproveitou que eu já tinha bebido muito. Ah, não vem com essa. Você tava em plenas capacidades mentais. Sabia exatamente o que você tava fazendo e eu posso ser muitas coisas. Mas eu não sou aproveitador dessa forma, Vicky. Ah, você é um aproveitador sim. A única coisa que eu aproveitei ali foi o clima que já tava rolando. Ah, não dá pra discutir com você. Quer saber, Jackson? Fala o que você quiser pra você mesmo. Se isso vai te ajudar a dormir à noite, tá? E eu digo o mesmo pra você. E eu digo o mesmo pra você. Se inscreva no canal. 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 Não, não, não. Não é se aproveitar desse jeito. Então é como? Não entendi. Você queria ou não queria aquele beijo? Vicky, você queria ou não? Responde. Mari, é... Assim, isso não vem ao caso. Vem ao caso sim. E pelo jeito você queria e não tá afim de admitir. Eu não posso ter nada com esse cara, Mari. Ele não vale nada. Ele já me fez sofrer uma vez, entendeu? Eu não... Ué, quando foi isso que eu não fiquei sabendo? Ah, a gente tinha uns 12 anos. Ah, garota. Pelo amor de Deus, vocês não tinham nem saído das fraldas ainda. Não interessa. Eu não posso, não quero e não vou ter nada com ele. Ah, olha só, Vicky. Você claramente tem emoções fortes com relação a esse cara. Eu falo por experiência. Quanto mais cedo você admitir pra si mesma de quem você gosta e o que você quer, melhor. Fugir da situação só vai piorar as coisas. Mas não dá pra conversar com ele. E você já tentou conversar com ele sem sete pedras numa mão e uma faca na outra? Porque se comigo você tá alterada assim, imagina com o pobre do mancebo. Mas... Não, não quero desculpas. Da próxima vez que eu te ligar, se você não tiver lavado essa roupa suja, Vicky, eu juro que eu pego um avião e eu vou aí te dar uns tapa. E outra, manda a Betinha agitar essa vida que esse parquinho aí tá muito parado. Ai, Mari, pelo amor de Deus. Bem, agora eu tenho que ir. Eu acabei de sair de uma apresentação da Clarice e do Diogo. Aí a gente vai na pizzaria, tá? Beijo! Falo com você depois, hein? Ah... Olha só It doesn't even make sense It doesn't even make sense Why I think about you It was only one night Only that time And it's not my style to be caught up in the middle like this Cause now I dream about you I was probably too drunk, it's blurry But I've got the image of you running circles in my mind right now And it could fade away But it probably won't And I should let it be But I'm gonna dive, dive into you And maybe I'll drown, but what can I do And it would be alright to let me down Rather we try than let these feelings slide So I'm gonna dive, dive into you It doesn't even make sense Why we try to fight it Every time that we touch, the room caught on fire We could blame it on the wine But we know that we would both be lying I wish I didn't want you I was doing just fine, the way that it was Then you hand me these emotions Didn't want them, but I guess that I'm stuck with them They could go away But I know they won't And I should let it be But I'm gonna dive, dive into you And maybe I can't What can I do And it will be alright to let me down Rather we try than to let these feelings slide So I'm gonna dive, dive into you And it will be alright to let me down Rather we try than to let these feelings slide So I'm gonna dive, dive into you Música Calma, garota. A gente vai achar um lugar para se abrigar. Música Música Oi, tem alguém aí? Olha só quem tá batendo na minha porta agora. Ah, não. Esquece. Prefiro ficar na chuva. Tá bom, a escolha é sua. Você faz o que quiser. Ai, que merda. Ah, para de ser teimosa. Vem, entra logo. Se não, você vai pegar uma pneumonia aí. Ai, nossa. Cadê o caseiro que mora aqui? Ah, ele viajou. Eu nem vi o Tarantino lá fora. Se eu tivesse visto, eu nem teria batido na porta. Eu não vim com o Tarantino. E o que você tá fazendo aqui, então? E o que te interessa? Vai ficar me interrogando agora? Quando eu te interrogo, você não gosta? Então não faça o mesmo comigo, tá? Nossa, meu Deus. Você é insuportável. Vai tirar sua roupa molhada logo. Senão você vai ficar doente. Eu não vou tirar minha roupa na sua frente. Tem um banheiro ali. Você não vai precisar fazer isso na minha frente, não. Eu não sei o que você queira. Você bem que ia gostar, né? Isso não tem como negar. E tem alguma roupa seca por aqui que eu possa vestir? Ou uma toalha? E toalha lá dentro. E a minha camisa já tá seca. Se você fizer questão de se cobrir. Pronto. Minha camisa ficou melhor em você do que em mim. Não começa, Jackson. Você não tá com frio, não? Eu tô muito bem aqui. Obrigada. Eu não vou te queimar, Vi. Você pode chegar perto do fogo. Ha, ha, ha. Não tô achando graça nenhuma nessa situação horrorosa. Talvez isso seja um sinal do universo pra você deixar de ser hipócrita e me contar de uma vez o motivo desse ódio todo. Ah, hipócrita eu? É, você. Preza tanto pela sinceridade e não é honesta comigo quando eu te pergunto o que foi que eu te fiz. Tá, tá bom. Se você quer tanto saber, eu te conto. Foi por causa daquele beijo de criança? Bom, sabe o que dizem, né? A gente precisa encarar os traumas de frente. O que você tá fazendo, Jackson? Eu vou substituir essa sua lembração aí. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Amém. Bom dia, bravinha. Jax, a gente precisa conversar sobre o que aconteceu. Ah, eu não ganho nenhum bom dia. Quando é que eu vou conseguir te amarecer, hein? Ai, meu Deus. Que homem sensível. Bom dia pra você. Só que a gente ainda precisa conversar. Você não consegue só aproveitar o momento? Para de pensar por cinco minutinhos. Deixa pra brigar comigo depois, deixa. Eu vou me arrepender tanto disso mais tarde. Ah, não vai não. Confia em mim. Pra variar, você tá se achando. Shhh, só fica quietinho e aproveita, vai. Tchau, tchau. 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 Vicky, o quê? O que você pensa que tá fazendo, Joy? Oi? O que foi que eu fiz? Vai negar que você beijou o Betinho lá em Avelândia, sendo que você tem namorado. E não vem com essa de que é um namoro de mentira, Joyce. Porque um namoro só seria de mentira se o Weston soubesse que você tá com ele só por fingimento. Vicky, olha só, eu sei que você tem traumas não resolvidos aí com a sua vida, mas não vem canalizar isso tudo em cima de mim e me dar esse esporro todo. Joyce, não se atreva a virar essa situação pra cima de mim. Você sabe que o que você fez foi errado. Sim, Vicky, eu sei que foi errado. Eu não preciso de você sendo a minha voz da consciência aqui, não. E outra, isso não tem nada a ver com você. Ah, aham. Você reclama que as pessoas não respeitaram seus sentimentos quando você era gorda, mas você não respeita o sentimento de ninguém também. Nem do Weston, nem do Betinho. Ei, 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 que gritaria é essa? O que tá pegando aqui? Mas não se mete, Jackson, fica na sua, isso não tem nada a ver com você. A vida é minha, eu sei quando eu erro ou não. Eu não preciso de você pra vir jogar nada na minha cara. Sai da minha casa. Ah, acredita em mim, Joy, eu não tenho prazer nenhum em estar aqui discutindo com você. Eu só queria que você soubesse que eu tô decepcionada. Você não é mais a pessoa que eu achava que você era. Eu não te reconheço mais. Ótimo, agora que você já falou o que você queria, pode ir embora. Com todo prazer. Tenha uma boa vida, Joyce. Eu também soube-se aí. Amém. 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 Tá, me conta, você gosta dela ou não? Você tá parecendo uma tia minha, querendo saber tudo da minha vida, hein? Ué, somos amigos ou não somos? Amigos contam as coisas uns pros outros, sabe? Ah, é? Contam, é. Aham, tá. Fala, você tá apaixonado por ela ou não? Não, apaixonado não, longe disso. Eu só acho ela bonita mesmo, atraente, mas nada além disso. E eu? O que tem você? Você também me acha atraente? Ué, claro que sim, por quê? Porque se a Joy não quer, tem quem queira. Eu só quero dar atenção. Eu sou um homem tão引cimente. Ela me acha que vai contar, não é? Eu sou um homem tão引cimente. A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO HOPIDO NA factions VCRIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A COULD definitely 背utral A CIDADE NO BRASIL Eu não acredito que você vai fazer isso comigo, Virginia, com a sua filha. Silas, não adianta tentar me convencer. Eu tô infeliz aqui já tem muito tempo e você sabe disso. Acontece que você não tem mais o direito de ser egoísta. Você tem uma filha comigo. Não é assim que as coisas funcionam. Olha, eu realmente desejo o melhor pra você, Silas. Eu sei que você vai cuidar bem da Vicky. Virginia, não faz isso, por favor. Pensa direito. Olha, eu tenho que... Virginia! O Carlos já tá me esperando, tá? Virginia! É assim que funciona, Vicky. Presta bem atenção. Nunca se apaixone. Porque quando você se entrega pra essas bobagens, é isso que acontece. Você é abandonado, sem mais nem menos. Oh, who will be? Oh, who will be? Vamos lá! Vamos lá! Música Ué Vicky querida Voltou cedo Cadê o Betinho Oi vó O que tá acontecendo minha neta Já tem dias que você tá assim Tristinha O Betinho ficou um pouco mais Vem aqui vem sentar com a vó Eu não tava muito no clima de festa Hoje Não é nada é só um problema que eu tô tentando Esquecer Vicky problemas não se jogam pro lado Eles precisam de solução Tentar esquecer que o problema existe Não vai fazer com que ele desapareça A questão é que esse problema não tem solução Ora vamos minha querida Todos os problemas tem solução Por acaso isso tem a ver com aquele menino Jackson? Como que você sabe disso vó? Ora me respeita menina Eu posso ser velha Mas eu não sou cega Você gosta daquele rapaz desde que era criança Ele te fez sofrer minha pequena? Eu não sei mais Eu não sei se foi ele que me causou tudo isso Ou se eu mesma me sabotei Eu tô confusa Eu não sei mais o que pensar Eu só sei que eu não posso gostar dele Mas por que não pode? Ah vó Porque nunca vai dar certo Nenhum relacionamento dá certo Principalmente com o Jackson Se eu me deixar levar eu vou sofrer mais ainda Vicky só porque o seu pai sofreu com o relacionamento dele Não quer dizer que você vai ter o mesmo destino Como não? Se até minha mãe me abandonou Imagina um possível namorado Ei, ei, ei Que que é isso? Vicky, seu pai errou com você Ele falou besteiras pra uma criança Que não tinha capacidade de compreender o que tava acontecendo Tenta entender que ele também tava sofrendo E não pensou no que ele tava fazendo Tenho certeza que se ele soubesse que tava criando um trauma em você Ele jamais teria dito o que disse Você não pode querer viver sua vida sozinha, criança Se apaixonar e viver um grande amor é a melhor parte da vida Mas e se eu sofrer mais depois? Você não pode se privar de viver por medo de sofrer, querida Acredite, você vai sofrer muito mais se você não se permitir tentar E aí Amém. Ah, e você? Você está procurando um lugar para pensar? Esse aqui está ocupado, tá? Pode procurar outro. Calma, eu venho em missão de paz. Ah, essa é nova. Ah, eu estava só fazendo uma caminhada, tentando tomar coragem para ir lá na sua casa. Ah, é? E o que você pretendia indo lá? Ah, você sabe que isso é difícil para mim. Exatamente por isso que eu quero que você diga em alto e bom som. Você não facilita, né, Jackson? E quando foi que você facilitou alguma coisa para mim? Tá, tá. Me desculpa. Desculpa, ok? Eu desconfiei de você sem provas, baseado só no meu trauma idiota e na minha cabeça quente. Satisfeito? Quase. O que mais você quer de mim, Jackson? Que você admita. Admitir o quê? Admitir que você também gosta de mim. Que isso que a gente tem já passou de ser só sexo há muito tempo. Eu achei que isso estava implícito. Mas eu quero ouvir você dizer. Ai, meu Deus do céu, você me deixa maluca. Isso serve. Pelo menos por agora. Eu não quero ouvir você. 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 O que acontece a partir daqui? E por acaso você já soube alguma vez o que a gente era antes disso? Idiota, eu tô falando sério. Como você não sabe o que acontece agora, Bravinha? A gente tá junto, somos um casal, é isso que acontece. Meu Deus, nunca imaginei ouvir essas palavras saindo da sua boca. Pra dizer a verdade, nem eu. Jax, eu não sei se eu tô pronta pra um namoro. É sério isso, Vic? Depois de tudo, você ainda tá desconfiando de mim? Não, não. Eu não tô desconfiando de você, eu juro. Eu só... Eu sei que eu tenho um trauma pra resolver comigo mesma. Além da situação do meu pai. Ele não vai aceitar muito bem um namoro com você, sabe? Ah, tá, entendi, ok. Bom, uma hora a minha fome ia ser ruim pra mim de qualquer jeito, né? Bem feito pra você. Não acredito que eu sou a pessoa do relacionamento que precisa insistir pra assumir o namoro. A que ponto chegamos? Ué, não foi você quem disse que sabia ser paciente? Ok, justo, justo. Então, tá tudo bem pra você se a gente ficar em segredo só mais um pouquinho? Tá bom, eu espero. Mas vê se não demora muito pra não machucar meu coração, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá fugindo de novo? Olha o drama, hein? Eu só não queria te acordar. Trauma nada. Você me traumatizou, né, Esquentadinha? Eu já te falei que eu não gosto desse apelido, garoto. Vem calar minha boca aqui, então. Eu não posso demorar, Jax. Eu tenho muita coisa pra fazer. O rancho tá cheio de hóspedes. Você me deixou uma abstinência esse tempo todo. Não vai fugir tão rápido assim, não, tá? Mas quem te disse que eu tô fugindo? Primeira lição, isso é minha namorada pra vir. Você não vai embora sem eu te beijar. Pra saber quando você vai dar xilique de novo e vai me deixar nervoso. É o quê? Xilique? Garoto, eu vou te bater. Namorado meu, não fala assim comigo. Para de show. Você sabe que eu adoro te provocar. Eu tenho certeza que você também ama. Ai, Jax, peraí, peraí. Deve ser meu pai. Meu Deus, já tá super tarde. Eu preciso ir. Ah, se estraga prazer. Jax! Ah, depois de tudo que você me fez passar, não é pedir muito você só pra mim por um dia, não. Hum, você tá exigente, hein? Eu não tô. Eu sou exigente. Hum. Agora vem cá. Esquece esse telefone, velho. Stay for a little while Stay for a little while E aí, você vai ou não vai deixar eu terminar de fazer o seu dinheiro? Ué, você não é o Masterchef? Não consegue lidar com um pouco de distração? Ah, um pouco eu até que consigo, mas com você assim no balcão é distração demais. Vou te ajudar, então. Ah, vai, é? Tá bom. Pega o chocolate derretido ali pra mim. Toma. Ah, Vicky, você não fez isso. Você tá achando que eu não vou evitar, é? Eu não tenho medo de você. Então toma, vai. Vai espirrar tudo, Jax. Tá, tá, tá. Vamos logo com isso. É, eu tô achando que eu vou querer outra sobremesa hoje. Tchau, tchau. Tava demorando, hein? Eu vou ser obrigada a pegar um avião e ir aí pra ver com meus próprios olhos, né, Betinho? Como assim? Ver o quê? Ué, eu tive que insistir pra esse playground começar a ficar interessante, né? Mas você conseguiu elevar o nível, né, sobrinho? Duas ao mesmo tempo? Qual é, Mari? De onde você consegue tanta informação assim? Juro, você devia trabalhar pro FBI, B. Quem sabe? Já tô fazendo minha faculdade de psicologia aqui em Buenos Aires. Quem sabe eu mando um vídeo de audição pra Cia? Pra eles verem o que eles tão perdendo. Eu só não acho que a Cia aceita vídeos de audição como pro Rico. Garoto, chega de papo furado. Não me enrola não, hein? Agora fala logo. A loira ou a morena? Não entendi sua pergunta, não. Qual você prefere? A loira ou a morena? Isso não é da sua conta, não, tá? Garoto, não me testa. Eu preciso da fofoca. Diogo e Clarice agora que não tem mais seu pai pra tacar fogo por aqui, tá tudo uma monotonia aqui só e eu cansei de acompanhar os dois porque eles são muito casal Disney. Eu não tenho paciência pra essa velocidade toda, não. Tá bem feito pra você. Resolvi morar com a Clarice em vez de vir pro rancho comigo, ué. Eu estou seriamente revendo as minhas prioridades agora. Queria muito ver você sendo disputado. Eu não tô sendo disputado. Ah, não, ué. Espera só pra você começar a receber mensagem das duas de uma vez e não saber o que dizer mais. Cuidado, hein, pra não mandar mensagem errada de uma pra outra, viu? Olha só, eu preciso ir agora. Ah, isso já aconteceu, né? Eu sabia. Você tá demais, hein? Aquela boca, Mariana. Tá, tá. Eu vou te dar mais um tempo pra você se decidir, mas se ajeita logo, hein. Se o seu pai ficar sabendo que você tá com duas ao mesmo tempo, ele vai dizer que eu fui uma péssima influência na sua vida. E foi mesmo, ele tá certo. Agora para de mexer o saco e vai estudar, vai. Tá, te ligo depois. Beijo. 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 Jax, Jax, espera Jax, aonde você vai? Eu tô cansado dessa palhaçada, Vic Eu vou pra casa Me desculpa, é sério, eu falei no reflexo Eu já tô sem paciência, Vic, na moral Você tá pedindo demais de mim Eu te disse que eu precisava de um tel Eu não tenho sangue de barata Não consigo ficar assistindo o tel Dando em cima de você o tempo todo desse jeito Esse negócio de manter a gente em segredo Já tá indo longe demais Você concordou em manter segredo, Jackson Eu te expliquei meus motivos E além do mais, não é só você que tem que ficar vendo essas coisas Eu também preciso ver as garotas Dando em cima de você o tempo todo Eu não consigo mais esconder o que eu tô sentindo Nunca precisei fazer isso E não é agora que eu vou começar Eu nunca me senti tão frustrado Como assim frustrado? Que merda, Vic, qual parte do eu te amo Você ainda não entendeu Pera, pera, você o quê? Eu tô frustrado porque eu não posso te beijar quando eu quero Eu não posso sentir ciúmes de você E se eu pudesse demonstrar tudo isso As garotas nem iam chegar em mim Porque eu só consigo olhar pra você Desde que eu te beijei na nossa trégua Eu só consigo pensar em você Eu ia dormir pensando em você Eu sonhava com você Imaginava várias vezes a gente junto Eu tava confuso Eu não fazia ideia do que tava acontecendo comigo E toda vez que eu conversava com você Ficava cada vez mais claro que era impossível A ideia da gente junto rolar E aí, quando finalmente aconteceu Eu só agarrei a oportunidade Até pra tentar descobrir que merda foi essa Que você fez comigo Vic, eu nunca senti nada parecido em toda minha vida Você acha que tudo isso é difícil pra você? E isso é difícil pra mim também Eu... Jax, eu não sei o que dizer Não, Vic Você sabe exatamente o que dizer Você só não tem coragem E eu cansei de esperar e ficar correndo atrás de você Jax, não... Olha só, quando você decidiu que você quer a sua vida Você me avisa, tá? Pra mim já deu Seja, eu não sei o que você quer a sua vida Tchau. Tchau. Falou? Ô Vic, eu sei que você tá aí. Jax... Se você não tem nada pra me dizer, Vic, que eu... Eu tenho muita coisa pra te dizer, Jax, mas... Eu só não consigo. Eu... Só não desliga, ok? Não desliga o telefone. Você tá aí ainda? Você pediu pra não desligar, né? Ah... Já achou as palavras pra me dizer o que tanto você quer falar? Ok. Quando você finalmente tomar coragem, me faz o favor, tá? Fala na minha cara, olhando direto pra mim. Não no conforto do seu celular, tá? Jax... Jax... Essa pessoa tem Winter Jax... Você tá fundada para mim. Não... Nome, espé R cards estão bem fechadas para mim? Ah, não, olha isso aqui. Meu Deus do céu, o que é o seu algoritmo do Instagram, Beto? Ah, coisa da Mariana, né? Ela me manda tanta besteira que agora fica aparecendo esse tipo de coisa pra mim. Betinho, tá no quarto? Eu preciso da sua ajuda... Eita, foi mal. Não sabia que você tava com companhia até agora. Vai, Vic, que favor você precisa agora? Caramba, olha a hora. Eu preciso ir de qualquer jeito. Não, calma aí, calma aí. Eu preciso de você também. Vocês tão planejando o aniversário ainda, né? Sim, Betinho, tá me ajudando com os fornecedores. Por quê? Porque eu já decidi qual vai ser o presente de aniversário do Jackson e eu preciso de uma ajuda de vocês pra fazer isso acontecer. Tem certeza que ele vai querer algum presente seu a essa altura do campeonato? Não que seja da sua conta, né, seu enxerido? Mas esse presente ele vai querer porque ele só sabe me cobrar isso. Ah, então você finalmente vai dar o braço a torcer, é? E com uma plateia ainda? Ah, essa eu quero ver. E aí, vocês vão me ajudar ou não? Bom, se a gêmea aniversariante aprovou, eu ajudo, né? Até porque eu tô curioso também. Você não nega suas raízes, né, primo? Eu vou contar pra Mariana que você puxou ela, tá? Boa noite, pessoal. Eu sei que hoje não é noite do karaokê, mas assim que eu cheguei eu fui cobrada do presente de aniversário. Então eu vim aqui resolver essa pendência, tá? E aí, vocês vão me ajudar ou não? 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 Você demorou, hein, Bravinho? Ai, mas você não consegue cantar vitórias sem reclamar, hein? Não briga comigo, hoje é meu aniversário. Parabéns pra você. Gostou do presente? Ah, ainda não sei. Para de novo, só pra me decidir, vai. Meu Deus, Jackson! Fala logo, Vic. Eu te amo. Eu sei. Por acaso você acabou de citar Star Wars pra mim? Eu sempre fui cinéfono, e você sabe disso. Mas eu não sabia que você era nerd também. Eu acho que eu preciso reavaliar as minhas decisões. Ah, calma a boca, Bravinho. Agora que você finalmente é minha, você acha que eu vou deixando essa escapa tão fácil assim? Do I make you wanna run, run away with me? Do I really make you free, like you don't need anyone? Do I make you wanna run, and just be wild and free? Do I really make you free, like you don't need anyone? Like you don't need anyone? Because I'll lose you. Oh, won't you run away with me? Oh, won't you run away with me I've never felt like this What are you doing to me? I told you to stay away with that guy, Vicky You don't know Jackson, it's ridiculous I've known him enough to know that this relationship will not work Ah, now you're the expert in relationships Sendo that you don't have a healthy relationship with anyone Maybe this is your problem and not your other Garota, me respect I'm your father If I prohibit you do certain things, it's for your good Volta here now Aonde você vai, Vicky? Eu vou ficar um tempo longe de você, é isso que eu preciso Esse rapaz é notícia ruim, você vai sofrer igual eu sofri Depois não vem correr pra mim chorando e dizendo que eu não te avisei Não dá pra ficar aqui no rancho Tudo que você faz é me criticar, me proibir, me podar Todo momento por um medo irracional seu Eu preciso de espaço Eu preciso tomar as minhas próprias decisões E se eu tiver que sofrer por conta delas, pelo menos eu vou aprender com os meus erros Ah vai, é? Isso, me abandona você também Quer saber de uma coisa, pai? Eu não sou a minha mãe Não importa o quanto você projete os seus problemas em mim Eu nunca vou ser capaz de resolvê-los pra você, pai Só você pode fazer isso Assim como só eu posso decidir começar a resolver os meus E isso implica manter uma distância segura do seu controle sobre mim Porque eu tô cansada de ser feita de saco de pancada Eu cansei de ser a sua psicóloga Posição que eu ocupo desde os meus 11 anos de idade Se você não quer resolver e viver a sua vida Não me impeça de viver a minha Eu não sou a minha mãe Sabe de uma coisa, Silas? A Vi que tem razão Você precisa resolver esses seus traumas Precisa parar de achar que um belo dia a Virgínia vai voltar pra pedir perdão por tudo que te fez Isso não é justo A Virgínia me deve desculpas, você não acha? Sim, o que ela fez foi errado Mas a vida não é justa, meu filho Você parou de viver pra esperar que a sua ex-mulher faça o que é certo E pode ser que ela nunca o faça Cabe a você não dar consentimento pra que as atitudes dela ditem o seu destino e as suas emoções Você precisa começar a viver a sua vida E principalmente deixar a sua filha viver a dela Música Música Já vai Ei, Pimentinha A Vi que tá no banho Eu vou avisar pra ela que você tá aqui Ah, beleza Mas eu vim falar com você, né? Então Eu também tava querendo bater um papo com você sobre uma coisa Conhecendo você como eu conheço Você já sabe exatamente que eu vim conversar aqui, né? Olha, Betinho, eu não tô aqui pra atrapalhar o seu relacionamento, sabe? Você sabe que eu detesto esse drama Eu sei, eu sei Então, eu queria marcar da gente sair pra botar o papo em dia Mas não acho que seja uma boa ideia ainda Não esquenta, Pimentinha Eu vi a cara da Joyce quando eu cheguei na festa Assim, o relacionamento é novo Eu entendo que ela deve estar bastante insegura O que não faz muito sentido, mas tudo bem, né? A gente só ficou tipo umas duas vezes E eu expliquei que a gente é só amigo antes de qualquer coisa Quer uma dica? Respeita o tempo dela, mas não esquece de você também Eu tô de boa, eu sei que somos amigos, fica tranquilo Você não existe, Dakota Eu tava preparado pra uma apresentação com powerpoint E no mínimo cinco argumentos pra dizer que eu não quero que nossa amizade sofra por conta disso Olha, da minha parte você pode ficar tranquilo Mas se você me permite um conselho de amiga Depois que ela estiver mais tranquila Vocês dois têm que conversar sério Pra que esse namoro não coloque limites que você não quer sobre a sua vida É, tô ligado Eu só não quero falar sobre isso agora Porque a Joy tem alguns problemas de insegurança Que vai um pouco além só do ciúme de você ser você, sério? Só porque eu sou eu, é Se você ficar falando esse tipo de coisa Aí sim que ela vai ficar com ciúme, Beto Você sabe o que eu quis dizer Não tem nada a ver com isso Claro que eu sei, seu idiota Comigo você sabe que não tem esse drama Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar na sua cara E eu espero que você faça o mesmo comigo Ué, não é exatamente isso que eu tô fazendo agora? Ótimo, então estamos resolvidos Quer um café? Sempre Já aprendeu a fazer café direito ou ainda precisa de umas aulinhas, hein? Só porque eu faço na cafeteira não quer dizer que o meu café seja pior que o seu, pimentinha fazendeira Tá, tá bom Chega pra lá, deixa que eu faço Sai daqui, garoto, você tá na minha casa Para de show Vai tomar meu café sim E se não falar que tá uma delícia, eu vou te bater Essa é a tortura, sabia? Ah, cala essa boca Ai, cala essa boca E aí, que cara é essa? Tá emburrada por quê? Ah, não é nada. Tive uma briga hoje mais cedo com o Betinho. E pelo visto ele nem parece se importar com isso. Ué, você esperava que ele fosse ficar de cara amarrada e dando patada em todo mundo só porque brigou com você hoje? Ninguém tem culpa da discussão de vocês, né, Joyce? Não foi isso que eu quis dizer. Mas é o que você tá fazendo, sendo desagradável com todo mundo hoje. Você precisa aprender a separar as coisas. Ai, Vicky, se você veio aqui pra me encher o saco e me dar sermão, pode ir embora. Não tô afim, ok? Eu tô te dando o conselho de amiga. Só isso. E já que você não tá no clima de festa hoje, por que você não vai pra casa dar uma relaxada? Ficar aqui só vai piorar as coisas. E deixar Betinho aqui sozinho com ela. Ai, tá de brincadeira, né? Joyce, o Betinho nunca ia atrair você. E a Dakota é nossa amiga. Ela tem feito tanta coisa por mim. É, pois é. Sua nova melhor amiga, né, Vicky? Me admira você não ter vindo bater na minha porta pedindo ajuda quando precisou. Não, você foi direto pra Dakota. Todo mundo sai correndo direto pra Dakota. Ai, Joyce, eu não tô acreditando nisso. Eu é que não acredito que você tá me trocando por ela. E Betinho indo pelo mesmo caminho. Ai, quer saber? Eu vou seguir o seu conselho e vou pra casa mesmo, já que ninguém aqui dá a mínima pra mim. Tchau, Vicky. Tenha uma boa noite. Tchau, Vicky. Tchau, Vicky. Tchau, Vicky. Tchau, Vicky. Tchau, Vicky. Tchau, Vicky. Ok, ok, eu sei, eu sei, eu só... Você quer ajuda pra conversar com ele? Eu posso ficar lá pra te dar apoio moral. Não, pelo amor de Deus, se você aparecer junto vai ser desastroso. É melhor eu falar com ele sozinha primeiro. Ah, tá. Eu vou falar com a Dakota. Eu vou voltar pro rancho. Essa é a minha garota! Jax, quanto tempo! Oi Alice, e aí? Não sabia que tinha vindo competir dessa vez. Eu vi o seu circuito hoje, perfeito como sempre, né? Não pretende abrir espaço pra outra pessoa conseguir uma medalha de ouro dessa vez, não é? Ah, não. Posso dar abertura pra muita coisa, mas no pódio eu sou um pouco possessivo, você sabe. Uhum, sei. Falando em dar abertura... Ah, bom, talvez algumas coisas tenham mudado desde que te vi pela última vez. Qual é, Jackson? Tá de sacanagem, né? Acredite ou não, eu não estou disponível e pretendo continuar assim. Oi querida, perdeu alguma coisa? Isso é sério? Você sabe que eu não sou de mentir. E eu, pareço tá brincando? Se precisar de um choque de realidade, a minha mão tá coçando pra... Ei, calma aí, já tô indo embora. Não precisa estressar não, sua louca. Você não cansa desse teatrinho não, né? Qual é? É divertido, vai. Você gosta. Confesso que ainda não perdeu a graça. Até porque você sabe que eu adoro te ver bravinho. Desde que não seja brava com você, né? Obviamente, né? Sem contar que essas garotas morrem de medo de você. Boa sim, que na competição de amanhã ela vai tremer na base achando que eu vou derrubar ela do cavalo. E você, não tem mais medo de mim, não é? Ah, não. Fica tranquila. Eu ainda tenho medo. Sei com o que eu tô lidando. Pois eu acho é bom. Agora sai desse bar e vem dançar comigo. Ah, já não era sem tempo. Achei que você nunca fosse pedido. au, lá, já não eu sei o que eu vou pegar, né? A sua problém. Pancria lá. Cancadona, Pai, a sua busca. A sua parece Vamos lá. 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 Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Começa o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiserES. Seja o que Deus quiseres. E aí? Como é que você está? Então, eu não estou muito bem. Eu vim por indicação da minha amiga Vicky, mas eu nunca fiz terapia antes. Eu nem sei por onde começar Bom, fica tranquila que não saber por onde começar é normal E vamos abordar o que é a questão mais importante nesse momento O que te fez procurar terapia hoje? Ah, eu tô com um problema no meu relacionamento Eu tô com um cara que eu sempre quis, mas não tá indo do jeito que eu achei que seria Olha, é mais comum do que você imagina os relacionamentos não irem do jeito que a gente achou que seria Mas o que você quer dizer com isso? Que você tá sofrendo? Eu tô péssima, né? A gente só briga A gente não consegue passar tempo juntos sem brigar Parece que ele não se importa com o que eu sinto, sabe? E além disso, a espaguete dele voltou pra cidade Tá, a espaguete ainda volta pra piorar tudo, né? Mas me conta um pouco mais O que são essas brigas? O que tá acontecendo exatamente? Oi, Joyce! E aí, tudo bom? Como é que você tá hoje? Pensou sobre o que a gente conversou na semana passada? Como é que foi essa semana aí com essas ideias na cabeça? Eu pensei sim Que já tá previsto e que vai acontecer exatamente do jeito que a gente sonhou Relacionamento, ele acontece no momento Na realidade, no encontro de duas pessoas E aí, Joyce? Você tá aberta às experiências do agora, do real? Você tá namorando com o Betinho dos seus sonhos, lá da infância que você imaginou? Ou você tá namorando com um rapaz real que você conheceu agora? Com quem ele é? Com quem ele se mostra na sua vida? Hein? Eu... Eu não sei Talvez... Eu tô muito confusa Tá confuso mesmo Porque algumas sessões você me fala das situações que vocês passam Que vocês vivem Que você fala dele E o que eu vejo é que você tá sempre reclamando Tá sempre insatisfeita Sabe? Tudo que você conta tá ruim Normal, na terapia a gente conta o que tá ruim Mas eu não vejo você falar das coisas boas Aí eu te pergunto, Joyce Será que você gosta mesmo do Betinho real? Eu me pergunto Se com esse relacionamento você não tá reencenando O problema que a gente já conversou que você teve com a sua família Será que você não tá reencenando a experiência que você me contou Que teve com seus pais durante toda a sua vida Se sentindo adequada? Você namora um rapaz que gosta de coisas completamente diferentes de você Vive num universo que não é mais onde você quer viver Não são as coisas que você gosta E você tá o tempo todo competindo Com uma garota que tá se sentindo completamente bem lá Pra demonstrar que você é melhor Será que a gente não tá falando aí de você reviver um problema Que você não resolveu com seus pais Pra tentar resolver agora? Nossa, isso é tão verdade Eu me sinto exatamente como com os meus pais Como se eu não atendesse as expectativas E tá cheio de gente aí que atende, né? Isso me faz sentir pior que os outros Pior do que a Dakota, principalmente Isso não é sobre a Dakota Isso é sobre você Você é boa nas coisas que você é boa Por que a Dakota tem que ser o seu parâmetro? Por que o desejo dos seus pais tem que ser o seu parâmetro? Por que os gostos do Betinho tem que ser o seu parâmetro? Do que vale a pena na vida? Você gosta de outras coisas, de outros interesses Será que você tá se preocupando com as coisas certas? Pelo que você me conta Ele nem tá cobrando isso de você Seus pais não tão mais falando sobre o assunto Você que tá se cobrando nesse momento É, eu fiquei pensando se esse namoro tá me fazendo bem Porque parece que eu tô em constante guerra com a Dakota Pelo coração dele A guerra não é no coração dele A guerra é na sua cabeça, Joyce Fala a verdade Você gosta mesmo do Betinho? Ou você só tá tentando vencer da Dakota Pra provar que você vale a pena Que você tem valor Talvez eu devesse prestar mais atenção em mim do que neles, né? Afinal, se eu não prestar atenção em mim mesmo Eu acho que ninguém vai fazer isso por mim, né? É, tá na hora de você se transformar na sua principal cuidadora Você já é uma mulher adulta Você precisa aprender a tomar as decisões Que serão importantes pro seu futuro Que vão te fazer feliz Faz muito tempo que você não se permite ser feliz E não tá feliz vivendo as experiências que você se propõe viver As pessoas se importam muito com você Você tem amigos, tem família Tudo que você me conta, todo mundo gosta de você Só que você não tá gostando de quem você é E não consegue ver o afeto deles em nenhuma das ações E você só vê os problemas Eu vou te passar um exercíciozinho aqui Beleza de casa Eu quero que você pare pra tentar lembrar Qual foi a última vez que você se sentiu muito feliz Muito à vontade no ambiente Descobre onde você fica bem Onde você tá feliz E faça um pouco mais de tempo lá Permite estar em espaços Para os quais você se sente adequada E aí me conta o efeito que isso vai ter na sua cabeça Na semana que vem, tá bom? Vamos pegar um dever de casa fácil agora Vai ser feliz! Ei, não sabia que você tava aqui É, eu não avisei, desculpa Ah, sem problemas Você não precisa avisar Tá tudo bem? A gente precisa conversar, Bedro Eu comecei a fazer terapia É online É a mesma psicóloga da Vicky Eu achei que tava na hora de tentar Uau, que bom Eu fico realmente muito feliz por isso, Joy Vai ser bom pra você É, eu sei Eu só não queria ter sido tão cabeça dura E ter começado mais cedo Talvez teria poupado você de muita dor de cabeça Uau, como assim? Beto, nós dois sabemos que esse namoro só nos fez mal Mas por minha causa, eu sei Me desculpa Eu só tô aliviado que você tenha tomado a decisão de fazer terapia Se foi preciso a gente passar pelo que a gente passou Pra você chegar a essa conclusão, então valeu a pena Ainda assim, você não merece o que eu te fiz passar Você merece muito mais que isso Você continua sendo muito especial pra mim, Joy Você também é especial pra mim Só não do jeito que eu esperava Então estamos quites Amigos? Sempre I know you need me badly Only you need me badly Então quer dizer que você não tá muito no clima de verdade e consequência? Ih, lá vem ela. Fala logo o que você quer falar, Vicky. Você não tirou os olhos dele a noite toda da cota? Para de fingir que não se importa. Eu nunca fingi que não me importava. Sempre me importei. Eu só sei quando eu sou bem-vinda ou não. Eu sei entender quando alguém já tá em outra e não se prendeu ao que aconteceu há muito tempo atrás. Tem certeza que ele tá em outra? E o que você quer dizer com isso? Qual é? Você sabe que eles terminaram. Exato. Eles acabaram de terminar. E? E se fosse eu quem tivesse acabado de terminar um relacionamento tão conturbado quanto o deles foi, eu estaria precisando de um tempo sozinha pra organizar a minha cabeça. Eu queria ser como você, sabia? Como? Ah, nunca colocar a carroça na frente dos bois. Ah, se for pra ser, vai ser na hora certa. Eu não quero seu rebote de ninguém, Vicky. Ele tem que querer. E ele tem que ter certeza disso. E você? Já tem certeza do que você quer? Minha amiga, eu sempre tive. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ei! Ué, achei que a gente fosse se encontrar no saloon. Eu ainda tô me arrumando. Nossa, cê tá ajeitado, hein? Então volta lá e troca de roupa. Mudança de planos. Vou te levar pra jantar. Ah, qual é? A comida do saloon é gororoba demais pra você agora? Quando foi que o seu paladar ficou tão refinado? Ah, nada disso. É que a saída de hoje foi muito esperada, né? Ah, tá. Vou contar tudo sobre como foram as brigas lá de casa e ouvir sobre o seu tempo na rédia curta com bebidas chique. Beto, você sabe que pra falar da minha família eu preciso de mais do que uma taça de vinho. A gente não precisa falar disso, relaxa. E quais outras novidades a gente tem pra conversar, então? Eu acho que você não entendeu. Deixa eu te explicar. Eu acho que você não entendeu. Hum, acho que agora eu entendi. Aleluia. Aliás, sua cara de susto foi impagável. Não foi susto, Pimentinha. Foi uma surpresa agradável. E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Parabéns meu filho Que dia, hein? E aí 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 Amém. 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 Tá parei. 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 Pronto. Chegamos. Está preparada? Por favor. Estou curiosa. A você reformou? O que? Gostou? Ficou maravilhosa. Eu alegre. Espera aí. A gente vai morar aqui? Só por enquanto. Tudo isso aqui é nosso agora. Podemos construir o que a gente quiser. Meu Deus Jackson. Eu não acredito. Espera. E o caseiro? Você não mandou ele embora. Não, ele ficou na casa que eu morava com a Joy Um upgrade é ótimo, se você me perguntar Estava na hora dele ser compensado Por tudo que a gente fez na casa dele Agora é a nossa casa E a gente vai continuar fazendo muita coisa aí dentro E a gente vai continuar E a gente vai continuar E a gente vai continuar